Olá, tudo bem? Eu sou o Pablo, um dos locutores aqui da Locução Brasil. São mais de 200 locutores à sua disposição todo dia, inclusive nos finais de semana de plantão. Você pode conhecer o meu trabalho através do meu demonstrativo no painel aqui na Locução Brasil. A voz que você precisa para vender a sua marca e o seu produto está aqui. Acesse Locução Brasil, Pablo. Grande abraço! Uma festa com os menores preços é a mega inauguração do Caminhos Supermercados. Em Itupiranga, arroz Dona Ana, tipo um, cinco quilos, dezoito e noventa. Óleo de soja ABC novecentos ML, seis e noventa e nove. Feijão Tiadora, carioca, um quilo, quatro e noventa. Iogurte Flamboyant Pop, morango, quinhentos e quarenta gramas, um e noventa e nove. O hipermercado Cestão lança uma super promoção relâmpago. É pra encher o carrinho. Arroz três e setenta e nove. Açúcar um e noventa e nove. Óleo seis e noventa e nove. Flocão noventa e nove.